Rapaz, não é possível que esses abutres do PT não vão deixar nada de fora sem meter a mão grande, sem roubar, sem corromper. Rapaz, eu fico realmente com nojo. Ontem a presidente Dilma Rousseff veio na televisão dizer que não tem nada contra ela, que não há nada que possa tirá-la do cargo legalmente, porque ela é uma mulher que está limpa, que está isenta de tudo. Pois bem, deixa eu mostrar para vocês aqui a capa da revista Isto É, de hoje, porque realmente é algo totalmente inaceitável. Veja só, um dia depois de a presidente Dilma, rapaz, vou te contar, Dilma, você é uma mulher que dá nojo. Sabe, como é que uma pessoa de 60 e tantos anos de idade se presta a um papel ridículo? Toma vergonha na cara, Dilma. Dilma, sinceramente, olha só a capa da revista Isto É, dessa semana. A Erenice Guerra, que era a escudeira, a fiel escudeira da Dilma, sempre foi, está envolvida num escândalo milionário e a campanha eleitoral de 2014 foi bancada com desvio de dinheiro da usina, da construção da usina de Belo Monte. Eu já sei o que os petistas vão falar. Não, mas é porque isso é uma imprensa golpista, uma imprensa que quer derrubar a presidente. Não tem nada disso, porque isso, porque aquilo. Olha só, se você pensa que a Isto É está fazendo campanha contra o PT, deixa eu mostrar uma outra capa da Isto É, do passado. também denunciando políticos, só que dessa vez os tucanos, o PSDB. Resumindo, é tudo uma cambada de safado, tudo uma cambada de ladrão, tudo uma cambada de sé-vergonha, tudo uma cambada de corruptos e corruptores. Eu vou dizer, rapaz, esse país precisa dar um basta nisso. E amanhã, dia 13, você tem uma grande responsabilidade. Você precisa ir às ruas dizer, basta, chega dessa patifaria. O nome disso é patifaria. A Dilma agiu com patifaria. A Erinice Guerra, o Lula, essa corja toda, o PSDB misturado, está tudo embolado. Um bando de safados estão roubando você. É por isso que as coisas no Brasil são tão caras, porque os impostos precisam ser muito altos para alimentar esse roubo, para alimentar essa esculhambação. E eu quero lhe perguntar, até quando? Até quando você vai aguentar suportar esse tipo de coisa? Eu tenho mostrado aqui nesses vídeos, outras pessoas têm mostrado, Carlinhos, um abraço para você, Carlinhos, tem mostrado os preços das coisas nos Estados Unidos. Quando eu vou no Brasil, eu fico realmente indignado com o preço de tudo. A minha cunhada esteve aqui recentemente e ela ficou de queixo caído ao ver preços de tudo. Aqui é bem mais barato do que aí no Brasil, não se justifica, não explica esse tipo de coisa. Então, gente, é preciso que você reaja amanhã, domingo, 13 de março, saia às ruas, vá dizer que você não está satisfeito com isso. Obrigado, Kevin, por ter atrapalhado o vídeo, mas tudo bem. Vá dizer que você não está satisfeito com isso. Esse é o Kevin. É, filho, mas você atrapalhou tudo aqui. Tá bom. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Pronto. Fala assim, amanhã. Amanhã. 13 de março. 13 de março. Vá protestar na rua. Vá protestar. Pris, pris, pris. Protestar, rapaz. Fala. Protestar na rua. Fora Dilma, diz. Fora Dilma. Fora Dilma. Fora Dilma. Fora Dilma. Dilma. Não, rapaz. Dilma. Esse menino. Gente, seguinte. Sério, agora. Amanhã, 13 de março. Não posso falar sério com esse moleque aqui do meu lado. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Amanhã, 13, você tem o compromisso de derrubar esse governo corrupto, safado, que não vale nada. O que é isso, Kevin? Tá ficando doido aí, menino? Tchau, gente. Vejo você. Acorda, Brasil. Caramba. Kevin, fala aí. Acorda, Brasil, caramba. Acorda, Brasil. Não, não, não. Sério, sério, sério. O negócio é sério, rapaz. Acorda, Brasil. Sério, rapaz. Com raiva. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Caramba. Pronto. É isso aí, gente. Aí, quem não doa, bagunçou agora a imagem da câmera. Eita, vou te contar. O Kevin, gente, pra quem não sabe, ele tá sendo o meu operador do Acorda, Brasil. Tchau, gente. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo Acorda, Brasil.